Olá, boa tarde, agora são duas horas e dez minutos, nós falamos ao vivo do plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte, onde acaba de ter início a reunião ordinária remota desta quinta-feira. Você vai acompanhar agora a leitura da ata da reunião anterior, deputado João Leite está fazendo a leitura, acompanhe. 14 horas e 4 minutos, havendo um regimental, o presidente declara aberta a reunião. O deputado Fernando Pacheco, segundo o secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado Guilherme da Cunha, primeiro secretário ad hoc, lê a correspondência constante de ofício, e suposto a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhes são encaminhados o projeto de lei número 2.253 de 2020, e os requerimentos números 6.615 a 6.619, 6.622 a 6.624 e 6.626 a 6.631, todos de 2020. Deixando de ser recebidos nos termos do inciso 3º do artigo 173 do Regimento Interno, os requerimentos números 6.621 e 6.633 de 2020, e nos termos do inciso 4º do artigo 173, combinado com o inciso 1º do artigo 284 do Regimento Interno, os requerimentos números 6.625 e 6.632 de 2020. É também encaminhada ao presidente de comunicação da Comissão de Educação, proferem discursos o deputado Carlos Pimenta, a deputada Andréa de Jesus e o deputado Virgílio Guimarães. Não havendo outros oradores inscritos, passe a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que a presidência informa ao plenário que foram aprovados nos termos do parágrafo 1º do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos nº 6.623, 6.624 e 6.631 de 2020, e da ciência da comunicação hoje apresentada. A seguir, o presidente verifica de plano a inexistência de coro para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 5, às 14 horas, com a ordem do dia regimental, levanta-se a reunião. Em discussão, a ata. Não havendo quem sobre essa se manifeste, doa por aprovada. Agradeço ao deputado João Leite pela leitura da ata. Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Porém, hoje, antes de abrirmos o grande expediente, eu quero começar a nossa sessão destacando e lembrando que hoje, dia 5 de novembro, completamos exatamente 5 anos do rompimento da barragem do fundão de Mariana, o maior crime socioambiental do país, que marca a nossa história e a história de tantas vidas. Foram 19 mortes, uma destruição inicalculável do ponto de vista ambiental e humano. Um trauma que, infelizmente, não podemos dizer que é sem igual, porque poucos anos depois registramos o crime de Brumadinho. Mas para além de hoje solidarizar com as famílias, homenagear as vítimas e lutar para que sejam garantidos os atendimentos, que a justiça seja feita para familiares e amigos, nós queremos aqui prestar a nossa homenagem em nome do Estado de Minas Gerais. Eu quero pedir para este momento um minuto de silêncio, uma forma de prestarmos aqui o nosso, as nossas homenagens e as nossas manifestações de luta e de repúdio pelo não atendimento a essas famílias até então. Obrigado. 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 E agora com a palavra o deputado Sargento Rodrigues. Como para as suas palavras, deputado Sargento Rodrigues. Vamos, enquanto o deputado Sargento Rodrigues se reconecta, vamos convidar aqui o próximo orador, deputado Virgílio Guimarães. Mais uma vez pego aqui de surpresa, desculpe aqui, eu não estou ainda adequadamente trajado, mas, senhora deputada que hoje nos preside, senhores deputados também, o meu tema hoje hoje é precisamente a respeito desse triste, dessa triste data onde nós temos que nos rememorar, rememorar o acidente grave de Mariana. rememorar que a atividade mineral deu origem ao nosso Estado, à nossa província, que este ano vai completar o seu tricentenário. ele é uma atividade importante, mas cheia de, mas plena mesmo, de problemas, de graves desafios e que têm que ser vencidos, mas ao mesmo tempo nós não podemos abdicar desse tipo de atividade que é a atividade mineradora. Por isso, o que aconteceu aqui em Minas Gerais deve servir para nós não só como um alerta, mas como uma bússola, como uma referência, como um balizador daquilo que temos que fazer daqui para frente. Evidentemente que os acidentes que aconteceram, ou os crimes, ou as maneiras incorretas, se foram praticadas a mineração em nosso Estado, devem ser para nós não só alertas, mas como sobretudo indicadores do que devemos fazer no futuro. Nós podemos deixar de ser um Estado mineral? Podemos abandonar a mineração? Respondo tranquilamente que não. Mas nós devemos ter a coragem, a coragem de não só refazer os danos causados por esses crimes que foram cometidos em Mariana e depois em Brumadinho. Nós temos que reparar o meio ambiente, reparar as economias locais e, sobretudo, as populações, as pessoas e as famílias. Devemos homenageá-las, como homenageamos agora. Devemos reparar, mas, sobretudo, nós que somos o Legislativo, devemos olhar para o futuro e regular aquilo que deve ser feito. Compreendo aquelas pessoas que pensam que nós devemos, de todas as maneiras, coibir a atividade mineral. Discordo. O nosso Estado, repito, é um Estado mineral. Até o santo nosso, aqui de Belo Horizonte, é um santo profundamente mineral. O padre Eustáquio, ele minerou, ele construiu o santuário que, hoje, lá em Romaria, com os recursos da mineração que ele praticava. Ele próprio era um minerador. E ele abençoava a mineração, a boa mineração, permitia a mineração nas terras da igreja. Portanto, se ele era um santo, nós devemos praticar a mineração adequada, que protege o ambiente, que protege, sobretudo, as pessoas. Observando o exemplo de um santo, o padre Eustáquio. Nós devemos, portanto, saber que há mineração e mineração. A mineração que agride, quase todas elas, de alguma maneira, agride o meio ambiente. Mas ela tem que ser a mineração que protege a sociedade, a economia, o emprego e que protege até o meio ambiente. Porque a crise econômica, ela é ruim para o meio ambiente. A crise fiscal é ruim para o meio ambiente, que enfraquece as condições que tem a sociedade de evitar a mineração agressiva, a mineração devastadora. E, sobretudo, não permite os recursos para a recuperação do ambiente agredido. Portanto, nós temos que ter essas lições e olhar para o futuro. A mineração muito pode nos oferecer, sim. Algumas pessoas perguntam, mas vai mineração? Ficam os buracos aqui? Não, não pode ficar os buracos. Tem que ficar áreas de recuperação ambiental, áreas de recuperação florestal, de proteger os aquíferos, de proteger as nascentes. Nós temos que fazer esse convívio, mas, sobretudo, deixar aqui o bem-estar, deixar aqui os recursos. Eu fico indignado quando vejo, ao mesmo tempo, as pessoas protestarem contra o desabamento e ninguém ficar atento que o ouro de Minas sai aqui sem pagar imposto. Não tem imposto sobre exportação do ouro. Defendo que nós devemos aplicar imediatamente o quinto do ouro, 20% sobre o valor das exportações do ouro. Não vejo muita repercussão nessa proposta. Vejo indignação contra os desabamentos. Mas esse é um desabamento também. É muito maior do que outros. Esse aí são dezenas de bilhões de metros cúbicos de material inerte que são revirados, retirados, e o ouro vai para fora do Brasil sem deixar aquilo que poderia ficar. Se a mineração deixar só o buraco, não. Tem que deixar os recursos, tem que deixar o desenvolvimento econômico, tem que deixar o emprego. E esse recurso chama atenção da questão do ouro, mas outros também poderiam ser adequadamente gravados. A Assembleia lutou pelo estabelecimento do ICMS das exportações todas. Acho um equívoco, porque a exportação tem que ser tributada seletivamente. E seletivamente é com o imposto de exportação. Acho também que a mineração predatória deve ser evitada e aplicar a lei. Por exemplo, a Vale do Rio Doce, hoje Vale SA, ela mostrou a sua incapacidade de operar a mineração no quadrilátero ferrículo. Por quê? Aqui, nessa região onde a mineração se confunde com patrimônio histórico, com meio ambiente, com Mata Atlântica, com nascentes, com nosso patrimônio histórico, mas sobretudo com as pessoas. Aqui tem que prevalecer, não uma mineração que remunera os dirigentes de acordo com o lucro obtido, que era o caso da Vale SA. Aqui, sim, tem que ser uma agência que regula, e sobretudo uma empresa estatal. Defendo que aqui nós deveríamos caçar os direitos minerários da empresa tóxica aqui. Aqui, não toda a Vale, não pretendo, não preconizo a estatização da Vale como um todo, mas no quadrilátero ferrífero, uma empresa desse porte, com o domínio que tem sobre os recursos minerais, não tem condição de ter esse império de propriedades minerais que tem a Vale. Ela tem que ser aqui uma empresa específica e pode até ter sua participação, mas não pode ser uma empresa gerida pelos interesses exclusivos dessa empresa gigante, que observa o lucro dos seus acionistas e a remuneração de seus gestores, sejam eles diretores, sejam eles membros dos seus conselhos. Portanto, aqui deveria ter uma empresa específica que somasse, evidentemente, o retorno dos seus investimentos, mas sobretudo que tivesse uma visão social, uma visão nacional, uma visão mineira disso. Portanto, eu comemoro, aliás, comemoro não, rememoro, eu rememoro, desculpe, eu rememoro essa triste data com um olhar posto no futuro sobre as medidas práticas, concretas, que temos que tomar para corrigir a má mineração que tem que ser praticada. Não é o acúmulo de exigências e de burocracias que vai resolver os problemas ambientais ou os problemas sociais causados pela mineração. Não. São o cuidado daquilo que precisa ser feito dos retornos, seja ambientais, sociais ou econômicos, que tem que derivar da mineração. Mas não é com a burocracia que pega o investimento e demora quatro, cinco, seis anos em cima de burocracias e exigências descabidas. Precisamos de rapidez, rapidez da atração de investimentos. Nós precisamos de sair da crise econômica em que o Brasil está mergulhado. Em Minas, Junque, também está mergulhado dessa crise econômica e da crise fiscal. A mineração correta, rápida, detração de investimentos, com a fiscalização e a realização do investimento. Não é com a paralisia. O desenvolvimento sustentável, ele é sustentável, mas ele, acima de tudo, também desenvolvimento. Não é a paralisia sustentável, é o desenvolvimento sustentável. Deixo aqui, portanto, a minha palavra para as vítimas, as vítimas de todos os sentidos do que ocorreu em Minas Gerais, sobretudo aqueles que perderam a vida, suas famílias, aqueles que tiveram danos econômicos, como aqueles que não tiveram desabamento, mas sofreram, como foi a população de Barão de Cocais, que não foi vítima, mas vítima da ameaça, vítima do desmando, vítima econômica daquilo que derivou desses desabamentos, desses graves crimes que foram cometidos. Portanto, fica aqui o meu olhar para o futuro, para a frente, para resgatar em nome dos prejuízos e, sobretudo, dos danos de vidas, dos crimes humanos que ficaram para trás. Em nome dessa visão humana, que eu lanço o meu olhar para adiante, para a construção do futuro melhor para Minas Gerais, para uma mineração adequada, sustentável, progressista, que nós temos capacidade de fazer se assumirmos a nossa própria responsabilidade. Fica aqui, portanto, ao lado dessa homenagem às vítimas, não só de Mariana, mas também de Brumadinho e também das vítimas de todo o Estado, que sofreram com as perdas econômicas e com o desemprego, mas, sobretudo, a minha confiança no futuro e a minha fé e vontade, fé e vontade, derivada da mineração e do espírito de Carlos Drummond de Andrade, de construir um Estado melhor, nesse tricentenário de uma província que foi criada pela mineração e viveu na mineração e que tem condição de ser um exemplo mundial da boa mineração. Obrigada, deputado Virgílio Guimarães, pelas suas ponderações. Deputado Virgílio, demonstrando ali toda a preocupação com as questões socioambientais, com a questão do desenvolvimento econômico do nosso Estado, uma data que, de fato, é uma data muito importante, que nos leva a diversas reflexões, da qual a Casa Legislativa tem um papel muito importante. Obrigada, deputado Virgílio. Não havendo outros oradores inscritos, a Presidência passa a segunda parte da reunião, com a primeira fase da ordem do dia, correspondendo à apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. Decisão da Presidência A Presidência, no uso de suas atribuições, reforma despacho anterior e determina, seja o projeto de lei de número 2.252 de 2020, do governador do Estado, desanexado do projeto de lei de número 2.089 de 2020, do deputado Arlen Santiago. Sendo assim, a Presidência encaminha o projeto de lei de número 2.252 de 2020, as comissões de justiça, de transporte e de administração pública, para aparecer, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102 do Regimento Interno. Comunicação da Presidência. A Presidência comunica que foram aprovados, conclusivamente, nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos, números, 6.642 de 2020, da Comissão de Agropecuária. Requerimentos, 6.649 e 6.650 de 2020, da Comissão de Administração Pública. Publique-se para fins do artigo 104 do Regimento Interno. A Comissão de Minas e Energia comunica a aprovação, na segunda reunião extraordinária, em 4 de novembro de 2020, os requerimentos de número 6.575 de 2020, da deputada Ione Pinheiro. Requerimento, 4.789 de 2020, da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização. Requerimento, 4.838 de 2020, do deputado Duarto Bechir. Requerimentos, 4.868, 6.463, 6.464, 6.478 de 2020, da Comissão Extraordinária das Energias Renováveis e dos Recursos Hídricos. Requerimento, 5.689 de 2020, do deputado Celinho Sintrocel. Requerimento, 6.041 de 2020, do deputado Gil Pereira. Requerimento, 6.173 de 2020, do deputado Antônio Carlos Arantes e do deputado Carlos Pimenta. Ciente, publica-se na data de hoje, 5 de novembro de 2020. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a ordinária de terça-feira, dia 10 de novembro, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levante-se a reunião. Você acompanhou a reunião ordinária remota desta quinta-feira.